Outro costume que eu deixei de ter, tá no sentido assim, antes eu comia, né, é o momento da refeição, hora do almoço, hora da janta. Aí no Brasil, é que também eu não sei se todo mundo tem esse costume, né, esse é o costume que a minha família tinha. Nada, por isso que eu falo, depende da família, a família do meu pai era de um jeito, a família da minha mãe era outro. Mas geralmente a gente não ficava esperando todo mundo pra hora do jantar. Ah, você chegou, você tá com fome, né, tá pronto, né, fez a comida, quem tá ali, come, quem vai chegar mais tarde, chega, esquenta no micro-ondas, e é isso, entendeu? Agora aqui, não, aqui a galera espera, então, sabe quando você tá de plantão, que você sai às oito da noite, e você fala, Eu só quero voltar tranquilo pra casa, tomar meu banho tranquila, sabe, daí eu vou comer, não, você sai correndo porque o povo tá te esperando, você chega a tomar banho correndo porque o povo tá te esperando na mesa, fazendo assim, eu tô com fome, vamos logo. Então eu acho insuportável. Mas, por um outro lado, é, vamos dizer, ai, é bonito, ai, olha, todo mundo come junto. Mas, sinceramente, não vejo muita diferença, porque às vezes nem é tão legal, ainda mais com três adolescentes, né, e quando você só vai ouvir reclamação porque não tá bom, porque não é o que ele queria, porque não sei o que, e todo mundo vai brigar, Ai, no fim, né, você fala, nossa, que super legal esse, né, esse momento familiar tão agradável, né, enfim. Mas, enfim, aqui eles têm esse costume de esperar, e todo mundo come junto, entendeu? E daí é um costume que eu deixei de ter, que é esse de comer, não importa que horas, não importa se, né, não precisa esperar. Ah, não, aqui, né, deixei esse costume de lado. E agora a gente espera, e come todo mundo junto, e nananina, nananã. Outro costume que eu deixei de ter é de ver TV e ouvir rádio. Não que aí no Brasil ouvisse muito rádio, mas, por exemplo, você tá no carro, você põe, né, uma rádio, né, e ouve as músicas brasileiras ou, né, internacionais, mas, enfim, você ouve o rádio, por exemplo, pelo menos, né, no carro. E aqui, quando eu mudei pra cá, eu não tinha vontade, porque, no começo, eu não entendia nada. Eu não entendia o que eles falavam, eles ficavam tocando uma música francesa, que eu não queria ouvir, e eu falava, mas cadê minha bossa nova, meu sambinha, ou, né, música popular brasileira, né, cadê um Jota Quest, um Skank, um Capital Inicial, entendeu? Então, me irritava, me irritava. No começo, isso me dava uma pequena depressão, porque eu falava, mas que negócio aí que eles estão prontos pra tocar? Eu não tô entendendo o que esse povo fala, né? Imagina, se comercial no rádio já é chato, na sua língua, imagina em outra. Aí você abandona, né, aí eu comecei a gravar a música em pendrive e pôr no carro, porque eu achava insportável, então eu perdi, né, esse costume de ouvir rádio no carro, porque não me agradava nada, né, e ainda hoje não curto muito, mesmo se agora eu já entendo, né, não tenho mais a questão de não entender o que eles falam, mas, sinceramente, eu fico lá com o meu pendrive, com músicas brasileiras, internacionais também, mas, assim, pelo menos, né, eu que escolho. E a TV, um pouco a mesma coisa, eu, né, queira ou não queira, brasileiro gosta de novela. Você pode falar que você não gosta, mas você deixa a novela ali de fundo. E eu, como eu morava sozinha, na época da faculdade, às vezes eu deixava de fundo mesmo. Eu chegava tarde da faculdade, eu ligava a TV, deixava de fundo, pelo menos pra ter, né, um barulho, e pra ir cozinhar, pra um momento de comer, porque eu morava sozinha, porque eu tava sozinha, né, e de manhã eu adorava assistir o jornal da manhã, e eu respondia, bom dia, boa noite, né, eu sou bem aquela que responde. Aí, cheguei aqui, eu não entendia nada, eu não entendia nada, eu não entendia francês no começo, então, também me irritava de ver TV, não tinha novela, não tinha nada, entendeu? Que eu, pelo menos, me associava, entendeu? Não tinha aquela coisa, falando, mas o que é esse negócio louco aí? Então, perdi, perdi o costume de ver TV. Até porque foi a época também, um pouco de transição, né, há oito anos, que começou a ter um monte de streaming, né, então, tudo que é Netflix, Amazon, blá, 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 começou a ficar cada vez mais forte, então, o pessoal foi perdendo o mesmo hábito de ver TV, porque acaba vendo mais série, filme, mas eu acabei parando de ver TV, mas por conta disso, que não me dava muita vontade também, e aí eu não me encontrava, né, nas emissões da França. Hoje, às vezes, a gente vê uma coisa ou outra, mas, sinceramente, né, com os adolescentes aqui, é mais streaming, é vídeo YouTube, é mais isso, né? Quando a gente vê em família e quanto eu com eles, só nós dois a gente vê série, né? Então, realmente, a gente não assiste TV por aqui. E eu sei que no Brasil, mesmo tendo, né, streaming e vendo série, a gente acaba vendo a novela, pelo menos das oito, não é verdade? Então, esse é um hábito que eu não tenho mais. Estamos chegando no final. Agora, tem ainda, né, a questão da comida. Ai, eu devia ter falado no mesmo momento. Tem mais duas coisas relacionadas com comida. Primeiro, marmita, né? Não tenho mais costume de comer marmita, porque não existe marmita aqui. E isso me faz muita falta. E tem a ver com a questão de serviços e com a questão da comida. Porque não existe esse tipo de serviço aqui. Quando existe, é mais pra pessoas idosas, no sentido que aqui eles chamam portage de repas, que é, né, vou trazer a refeição na casa da pessoa, mas é mais pra pessoas que são mais idosas e não tem como ir fazer compra e que não conseguem mais cozinhar pra elas mesmas. Então, existe esse tipo de serviço pra pessoas idosas. E se você faz isso porque você trabalha e que você não tem tempo, né, de fazer, preparar algo, né, por exemplo, na hora do almoço, isso e aquilo, o povo te olha feio, ah, eles te julgam, opa, nossa, mas você não é capaz de cozinhar pra você mesma? É meio assim, que é igual a questão de ter também alguém que venha fazer faxina na nossa casa. Nossa, você não é capaz de fazer? Você não dá conta de limpar a sua casa, entendeu? Jardineiro, você não dá conta de fazer você mesma no seu jardim? Esse meu amigo grego, ele ficou horrorizado também porque ele também tinha esse costume na Grécia de, uai, precisa cortar grama, a gente chama alguém e ele falou, mas eu sou médico, não tenho costume, né, já começa que a gente quase nunca tá em casa, tá sempre de plantão. E quando eu tenho, aí ele falava assim, meu, quando eu tenho meu domingo tranquilo em casa, eu não vou querer pegar o negócio e cortar grama debaixo do sol, né, eu já trabalhei de segunda a sábado, sem parar, né, e tem filho, isso e aquilo, e daí eu vou ainda cortar grama? Não, não dá muita vontade, não é verdade? Então, é, ele falou assim, e daí a galera me julgou, eu falei, ah, eu tô ligada, sei como é que é. Sei como é que é, então a gente se entendia nessa questão, porque ele falava, ah, o povo julga, né, o povo te olha feio, porque ele foi perguntar, ah, o que aí conhece um jardineiro que eu tô precisando? E, nossa, foi tipo, que isso, você não consegue cortar sua grama? E é quase, pensa assim, nossa, você é um pai de família e você é incompetente a esse nível de não conseguir cortar sua própria grama? É nesse nível. Eu era no sentido você que esposa é essa que não limpa a casa, entendeu? Então, tem um julgamento. E eu limpava a minha casa, só que quando eu comecei a trabalhar todo dia, de segunda a sábado, que eu saía às sete da manhã e chegava às oito da noite, realmente eu não dava conta, né, de limpar a casa o tempo inteiro. Então, né, a galera te julga. Enfim. E daí essa questão da marmita é mais ou menos isso, entendeu? Já tem esse julgamento de não é você que tem que fazer sua comida. É só se você, sei lá, tá doente, não tem como, ou você é idoso e não tem como. Mas se não, você fazer, né, ver comida na sua casa, tipo, não. E também a questão do tipo de comida que se tem aqui, né? Então, marmita mesmo, né, ter aquela quentinha e tal, é só no Brasil que tem. Inclusive, foi engraçado, eu fui, essa última vez que eu fui com o meu cônjuge pro Brasil, que ele começou a ver, né, as marmitas sendo vendidas, que eu não tinha prestado atenção na outra vez. E dessa última vez ele viu e ele falava assim, mas o que é isso? Mas o que é esse povo que vende, né, esse negocinho aí? Eu falava, ah, é comida. Nossa, mas é assim, ele acha tudo incrível no Brasil, que ele fala, caramba, vocês têm tudo isso. Tem tudo que é disponível, tem tudo que vocês querem, não importa que horário. E realmente é uma coisa que a gente se acostuma, né? E aí perdeu esse costume, porque aqui não tem. E mesmo se tivesse, não é o mesmo tipo de comida que a gente tem no Brasil. Não vai ter arroz, feijão, farofa, salada, batata frita, uma carne. De jeito nenhum, já que eles vão falar, meu Deus, que vocês misturam todos esses negócios aí, né? E o que vocês comem todo dia é a mesma coisa, que eles falam muito isso. Nossa, arroz, feijão todo dia, vocês não cansam? Que é o que eles falam muito pra mim, falam, ai, não sei como explicar, né? Não, a gente não cansa. Enfim, isso é uma questão. E outra coisa relacionada com comida...